Casa Nova, Vida Nova é o quadro do momento para você. Esse quadro que ajuda a mostrar os empreendimentos novos, os novos apartamentos, casas, loteamentos que estão sendo lançados na nossa capital e no interior do estado. E por falar nossa capital e interior do estado, uma imobiliária que tem matriz em Porto Velho, mas trabalha em Jaru, Jiparaná, Vilhena, em todo o interior do estado, é a Ideal. Quem me atende aqui, vocês sabem, Roberto, corretor. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Marcão. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Tudo bem. Roberto, a Ideal está em todo o estado. Exato. Hoje, com escritório, nós temos escritório em Jaru, temos em Jiparaná, temos em Vilhena e aqui, por último, que foi implantado agora recente, em Porto Velho. Mas já estamos aí a todo vapor, com praticamente todos os empreendimentos que temos aqui dentro de Porto Velho e estamos trabalhando. Por falar em empreendimentos, vocês estão trabalhando que tipo de empreendimento? Quais são os empreendimentos que a imobiliária está trabalhando hoje? Olha, Marcão, os empreendimentos... O principal empreendimento hoje da imobiliária Ideal é o Orleans, que é um empreendimento próprio. Nós temos eles já lançados, assim, o primeiro lançado em Vilhena, hoje já está entregue lá e o pessoal já está fazendo construção. E nós estamos também lançando agora em Jaru. Inclusive, existe uma equipe lá em Jaru para vender os loteamentos do Orleans. Temos aqui também, já foi lançado, próximo ano a gente já está entregando, praticamente, para construção o Orleans. Então, o Orleans é o principal produto hoje que nós temos. É o produto aqui vendido aqui na própria imobiliária. Nós negociamos tudo aqui, entendeu? Então, temos, assim, a maior facilidade hoje nesse empreendimento. Mas, temos os demais empreendimentos também. Ecoville, nós temos Verana. É o Alphaville, nós temos também, nós vendemos também. Isso fora também que temos o Deprime, vendemos o Montegrava, vendemos Reserva do Bosque. Então, nós estamos hoje capacitados para vender qualquer empreendimento aqui dentro de Porto Velho. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, em Jiparaná tem o Orleans 1 e 2. Eles venderam no dia do lançamento, totalmente, 100% vendido, o Orleans em Jiparaná 1 e o 2. E aqui na capital tem poucas unidades, né? É, já temos poucas unidades, mas temos aí também, ainda dá para você escolher ainda seu lote, um bom lote, aí no Orleans. O Orleans, aqui em Porto Velho, fica ali, indo para a Unir, ali na BR, um pouco antes, está localizado a Unir, está localizado o Orleans. Inclusive, vai ser um condomínio, né? Lá, fechado, um loteamento, desculpa, um loteamento fechado, né? Então, você vai ter toda a segurança, vai ter toda uma infraestrutura. Inclusive, se você passar lá hoje, as máquinas estão trabalhando, nosso pessoal está trabalhando lá. Então, a obra não para, mesmo na chuva. A expectativa é entregar antes de março, já para a construção, né? É, para o próximo ano, aí, a gente está trabalhando para isso, para que seja, próximo ano, já entregar para que as pessoas possam começar a construir. Nós temos um detalhe interessante aqui na Ideal. Se você comprar um imóvel, você adquirir alguns dos produtos oferecidos pela Imobiliária Ideal, tanto de Jiparaná, de Jaru, de Vilhena, aqui da capital, tem um brinde no final do ano, Roberto. Inclusive, não só na questão da Imobiliária Ideal, mas o Grupo Ideal, que nós temos também outras empresas aí. Então, você fez algum negócio com a gente, você irá concorrer no dia 20 de dezembro a um automóvel da marca Toyota Edge. Então, você fechou o negócio, já preencheu o cupom, você está concorrendo. Um automóvel da Toyota, zero quilômetro. Zero quilômetro. O pessoal da Ideal não brinque-serviço, não. Ô, Roberto, o endereço, o telefone, o site, como é que as pessoas fazem para conhecer a Ideal? A Imobiliária Ideal, ela está localizada na Avenida 7 de Setembro, com a Rua Guanabara. Nosso telefone é 3229-9099. E o nosso site é negóciosideal.com. Então, você entra lá, você vai ver que nós trabalhamos com aluguel, nós trabalhamos com venda, então, e venda no geral, vendas de fazenda, vendas de sítio, vendas de casa, vendas de apartamento. Então, entrou no nosso site, se você também não encontrar no nosso site, ligue que a gente vai encontrar o Imóvel Ideal para você. Está vendo aí? Obrigado, Roberto. Bom final de semana. Obrigado. Aproveitar e mandar um abraço para o Wilson Magalhães, para a Kelbiana, para o Luiz, para a Magali, para a Zaira, toda a equipe Ideal que atua aqui na capital do estado, tá bom? Esse foi o Casa Nova, Vida Nova, diretamente da Ideal Imóveis para você.